Moradores se revoltam com a falta de água no setor Estrela do Sul, em Senador Canedo. O problema já está completando quase um ano e com as torneiras secas a população se vira como pode. Veja na reportagem de Marcílio Velasco. Boa tarde, o problema não é novo. Estamos em Senador Canedo, aqui no Estrela do Sul, onde falta água para a população. Esse morador aqui chamou a gente para reclamar desse problema. Há quanto tempo vocês convivem com esse problema aqui? Já vai fazer quase um ano que meus pais moram aqui e já vem esse problema constante. Vocês já pediram providências e nada foi feito? Com certeza, sempre. A gente liga, a população liga, os vizinhos ligam e sempre que eles falam que vão vir, nunca resolve nada. E os moradores não ficam parados, não. Eles pedem providências. Esse morador aqui esteve no PROCON reclamando. O que o PROCON disse para vocês? O PROCON pediu eu para procurar a Sanesco para tentar resolver o problema. Fui na Sanesco conversar com o rapaz da Celismar, inclusive tem o nome dele aqui no documento. Me fez o compromisso de vir aqui ontem, 4 horas da tarde, às 16, aliás, né? Para tentar resolver o problema e estou aqui esperando até agora. Alberto vive no setor há quase um ano, na rua JO39, no setor Estrela do Sul, em Senador Canedo, e sempre enfrenta o mesmo problema, a falta de água. Já ficou até nove dias com as torneiras secas. Quando a água chega, não tem pressão para subir para a caixa. A solução é usar a mangueira. No quintal, vários galões espalhados. Eles são para trazer água de outros setores. Na cozinha, mais um. O que tem aqui é para fazer a comida e lavar a louça. Para beber, a família compra água mineral. E debaixo do chuveiro, mais água armazenada aqui, para tomar banho. Era isso que nós gostaríamos de saber, de resolver esse problema nosso aqui. Nessa outra casa, o proprietário instalou uma bomba para puxar a água da torneira para a caixa. Mesmo assim, roupas e vasilhames continuam acumulados. Com a bomba instalada, o preço da energia subiu muito, mais de 300 reais por mês. O senhor ficou sem água e pagando a energia nas alturas? Nas alturas. Mais de 300 reais? Mais de 300 reais. E a gente está aqui com as donas de casa que mais sofrem, né? Aqui com esse problema aí. Como é que a senhora administra aí a falta de água dentro de casa? É, quando tem água, a gente vai juntando os baldes. Quando não tem, tem vezes que a gente passa o dia inteiro sem água. Sem água, nem às vezes falta água aqui até para beber. E o problema é antigo, vocês já pediram providências e até hoje nada foi feito? É antigo. Vai fazer dois anos que a gente mora aqui. Teve uma vez que a gente ficou 15 dias sem água. Tem que sair para tomar banho na casa dos parentes. Não tem água nem para fazer comida, nem para beber. A Sanesca, que é a companhia que abastece, senador Canedo, mandou uma nota para nós ali, aqui, que eu vou ler em respeito à Sanesca, com todo respeito, mas eu não sou orangotango. Porque ela diz exatamente assim, informou que encaminhou uma equipe ao local, vejam vocês, e não foi detectado nenhum problema no abastecimento de água no setor. Então, a gente pede aqui a Sanesca para voltar, porque se não tiver problema, e se isso aí não for problema, se o que esses moradores estão falando não for problema, eu, eu particularmente não sei o que é. O maior respeito tem que ter essa empresa com esses moradores, né, que merecem mais atenção. E, acima de tudo, a água nas torneiras. Nós ligamos lá hoje e confirmamos com esses moradores que a situação é a mesma de dias atrás. Ou melhor, de um ano, né, porque esse problema é bem antigo.